Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Factory tal e como vocês podem ver aí deu mais um boost aí na população Marcelo porque que de vez em quando acontece esses boom na população e você consegue o par rápido tal sobe muito rápido a felicidade e tal então isso acontece pode ver toda vez que eu libero um novo edifício que que dá para distribuir felicidade que nem por exemplo liberei a farmácia aqui e eu comecei no episódio passado a entregar material aqui porque porque a partir do momento que ela entra em contato com o centro da cidade o centro da cidade distribui para as demais casas eu tenho um boom de felicidade porque todos os materiais que são entregues é não tinha nada nas casas desse material a partir desse momento passa a ter então por isso que sobe de uma vez a felicidade e depois estagna porque eu faço ali uma certa quantidade de produção e depois eu dou uma parada porque o importante para mim é só ir subindo os níveis daí tá agora eu posso bimba mais 10 casas certo agora 66 casa eu posso pesquisar o nível já de educação cívica posso toma mais quatro casa e mais uma base deixa eu ver aí educação cívica agora quatro já é com mana né tecnologia nível 8 na verdade tecnologia nível 8 vamos lá conforme prometido deixa eu primeiro colocar essas casas aqui para fazer o trabalho delas que que eu preciso Ah tá vendo eu preciso de moeda roxa é uma maneira muito fácil de produzir moeda roxa no início o éter da terra não é uma boa ideia o livro é caro colar é muito caro colar é caríssimo para produzir eu acho que eu roubo e mágico mesmo roubo e mágico acho que a melhor opção a lanterna também é meio complexo o éter de terra é quando assim que você tiver já começa a fazer entrega de todos os éter tá é automático isso certo então nem não sei se é indiscutível mas assim para manter as moedas seria um roubo e mágico eu acho a capa mágica também é um pouco complexa mas a gente chegar lá não tem problema não que vai ter que fazer essas entregas é eu ainda não comentei a respeito de como alcançar a felicidade máxima né é que cada casa vocês vão reparar aqui ó na felicidade tá vendo ela tem um máximo de felicidade no caso aqui 43 para alcançar esse nível 43 aqui eu tenho que fazer todas as entregas aqui ó que a casa pede ó tá vendo então enquanto essa todas as entregas aqui não acontecerem na casa é eu não subo nível de felicidade dela então para você ver eu tô com 821 de felicidade atual né Global 821 de de felicidade e eu não tô entregando nem um quarto né 284 é não quarto tô entregando assim um quarto seria 11 né praticamente aí então tô entregando praticamente um quarto da felicidade que eu posso entregar atualmente então eu consigo subir muito essa felicidade aqui ainda com essa quantidade de casas atuais que eu tenho por isso que eu sempre prezo por aumentar a quantidade de casas para entregar o máximo que eu puder atualmente que eu posso entregar e depois eu me preocupo com separar e dividir melhor essa essa felicidade eu vou limpar essa área aqui limpar aqui ó deixa eu diminuir esse terreno e eu já ponho essas casas para jogo já aumentar aqui a área aqui eu quero nivelar esse terreno a partir daqui ó certo dessa área que eu quero nivelar agora eu vou limpar aqui não precisamos fazer esses esses recursos aqui tô e eu consigo colocar várias casas aqui agora tinha um bug no jogo antes que você conseguia copiar a casa já no nível alto por exemplo pegaria uma casa minha aqui que tá nível 9 ó acho que era contra o cê não é contra o cê tá vendo agora ela já volta já como casa nível 1 antigamente você conseguia copiar e colar uma casa nível 10 ela já vinha nível 10 era um bug que não tinha mas mas foi solucionado um dois três quatro cinco seis sete outros fiz cagada porque aqui não tem rua né aí tem que movimentar essa casa aqui para cá na verdade não sabe movimentar essa aqui né essa aqui ó e e aqui agora sim pá Pimba 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 falta ainda duas Puts casa pra cacete liberei lembra que eu comentei lado como ele foi mano vai pegar uma hora que vai ter população para cacete tá vendo já chegamos nesse ponto passa uma rua aqui e uma rua aqui e água para todo mundo pois que eu coloquei mais dois postos lá no episódio retrasado eu acho eu tô gravando na sequência tá tô gravando na sequência desde que eu comecei a gravar aqui o Factor tá eu mano é um jogo que mano ai meu Deus a hora agora passa para mim que eu nem vejo é complicado esse jogo aqui eu não sei o que acontece que ele me prende aqui aqui e aqui 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 e aqui 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 e aqui Eita Pomba vai água aqui e aqui 70 casas certo aí o que que vai acontecer agora que eu tô entregando material nessas casas tudo aqui vai subir de novo a felicidade só que lembra que eu comentei que ia chegar um momento que eu ia colocar um monte de de casa e não ia ter o boom de felicidade porque eu cheguei no limite de entrega de material atualmente por exemplo eu tô entregando pouca coisa aqui no mercado vou pegar o mercado aqui compadão tem 70 casas ao alcance dele que são as 70 casas que eu tenho atualmente tá vendo que tá sobrando suco de baga e leite essas entregas aqui ainda estão no máximo tá rolando essas entregas aqui tranquilo tá no máximo tá ok beleza certo mas por exemplo também tô entregando pão aqui só que não tá chegando pão em em todas as casas né porque minha produção não tem como ela não tem como bancar e quando baixa a quantidade de suco tá vendo ele vai entregando mas se eu for olhar nessas casas que eu coloquei aqui agora ela já tem leite e suco quer ver é tá na parte de comida simples aqui ó tá vendo leite e suco certo como é que você faz para atingir a felicidade máxima você entrega os produtos que dá a felicidade maior tá vendo se eu entregar carne ela é tá na parte de proteína tá na parte proteína só que ela só dá um de felicidade se eu cozinhar essa carne ela dá dois de felicidade a mesma coisa para o queijo dá dois de felicidade aqui para manteiga dá dois de felicidade tá vendo mas atualmente ó é capado em quatro a minha comida simples então eu só preciso entregar felicidade suficiente para isso aqui ó lembra que eu comentei que antigamente era mais difícil porque antigamente no jogo você poderia você podia entregar todos os produtos antes do jogo você podia entregar todos os produtos e tudo ia somando a felicidade só que era muito mais difícil de manter isso tá essa casa aqui atualmente ela tem uma necessidade mais uma felicidade máxima de 13 tá então se eu entregar aqui mais duas coisas para ela aqui ela já bate a felicidade máxima entenderam né então beleza as casas estão feitas ok minha é para eu aumentar essa felicidade aqui agora é só aumentando as produções atuais que eu já tenho né então por exemplo aqui aqui eu tenho minha fábrica de roupas né cadê minha fábrica de roupa aqui vai ficar minha fábrica de roupa não adianta eu impulsionar ela porque não tá chegando material suficiço acho que a entrega aqui que tá lenta vou fazer uma impulsionada aqui no algodão tá devagar a produção de pano tá pouco ainda não tem problema a gente coloca mais um mais uma calha a sabe que eu não tô cozinhando com a calha aqui na verdade nem eu sei por que que eu não tô com a calha aqui sendo que ele tá deixando por aqui atrás ele tá falando que é necessário tá tá é porque já tá do lado de um outro bloco aqui ó ele tá pedindo um bloco de apoio botar aqui ó aí agora eu consigo aí assim e assim seleciona algodão tá muito lento minha produção aqui de dá para dar o impulso do vapor aqui para melhorar ainda mais essa produção certo e dá para impulsionar também com moeda vermelha porque é basicamente é o que eu tô usando para fazer moeda vermelha né então vale a pena dar esse impulso vamos ver como é que tá agora ó ainda ainda continuo gastando tudo que eu posso gastar tá chegando água aqui tá chegando água como é que tá a fertilidade fertilidade não há tá em 2.7 já afinidade agora melhorou muito a minha produção aqui de não tá nem dando conta de trocar esse cara aqui por uma ó esse aqui eu já não preciso mais eita tirei negócio errado esse aqui eu já não preciso mais nem esse aqui só botar a rua aqui de volta tem que entrar na mana ainda nesse episódio aqui eu coloco não é pausar não uma caravana e agora sim a caravana vai pegar as roupas entregar aqui agora moeda vermelha vai subir ainda mais vamos dar o impulso do vapor aqui também certo e trazer o vapor eu posso tanto trazer o vapor que eu já tenho lá armazenado quanto eu posso fazer vapor aqui tá não tem problema nenhum você não você só vai gastar mais população mas você não precisa trazer um tubo de vapor de lá até aqui eu posso fazer isso inclusive o que eu vou fazer agora mas não é obrigatório eu vou fazer porque eu tenho muito muita tubulação muita coisa guardada então vou puxar isso aqui daqui para qualquer mesmo não é aqui ó tá é os é os é os que fica verde tá os que fica verde são os que estão liberado para a entrada de vapor então é você e você ó gastei todo o algodão mal o algodão nasce ó ele já é colhido por que que é importante ser assim porque aí afinidade cresce muito mais rápido né inclusive se eu entregasse aqui fertilizante seria perfeito já está chegando já que o vapor a tubulação é bem rápida tá tanto de as tubulações de líquido são bem rápidas na entrega ó aqui agora não tem jeito tá tá completamente dependente do eu acho que a esteira já é mais rápida já viu a esteira de ferro é mais rápida que a calha vamos substituir pode ser que eu esteja falando besteira é a calha ela vai ser mais rápida que a esteira de metal se a gente tiver falando de e de descida se eu não me engano na descida não tem como tá calha na descida é muito rápida mas em linha reta eu acho que a esteira ela consegue igualar a velocidade senão ela é um pouquinho mais lenta ela é um pouquinho mais lenta mesmo que a calha deveria ter mantido a calha bom agora que já fez né continua um dois três daqui para cá e vir aqui agarrador pronto agora tá mais rápido do que as duas agora é certeza aqui acho que não precisa nem impulsionar porque eu tô dependente desse aqui ó esse aqui eu já impulsionei esse aqui tá no talo tá todo a produção de algodão tá tá sendo consumida aqui sem dó vamos lá vamos para mana eu já liberei os primeiros edifícios né mas acho que tem mais alguma coisa que eu tenho que pesquisar da mana não não é a torre do mago caramba não tem o suficiente aqui de pesquisa eu ver aqui que tá acontecendo aqui eu dar um boost aqui de moeda vermelha não acho que eu tenho que dar um boost na produção de livro né é a produção de livro funcionar aqui com o vapor da vapor já tá aqui então eu posso usar e moeda vermelha também já impulsiona quando eu ver que a moeda vermelha vai começar a baixar eu sei que eu tenho que mexer tá enquanto ela tiver subindo eu tô tranquilo e aqui eu puxo daqui para cá esse cara aqui também pode receber o impulso do vapor só colocar daqui para cá moeda acho que não precisa tá vendo que já tá o suficiente já é agora é só algodão mesmo para que a gente tá dependente da plantação de algodão vou voltar aqui dois cá mano não lembrava que era tudo isso não que a transmissão de mana essa pesquisa aqui se eu não me engano ela ficou completamente obsoleta no jogo porque a única maneira de você levar mana para outros locais no jogo era utilizando os transmissores de mana e aí foi colocada a tubulação de mana no jogo e aí meio que matou a parte de recarregar mana tal meio que dá uma matada nisso aí eu tenho duas estruturas que ficaram completamente obsoletas que é o o carregado não dá o carregador carregador ainda usa mas quando chegar lá eu explico para vocês que eu tô querendo dizer vamos lá qual é a próxima construção agora Marcelo para dar continuidade eu tô tô curioso a próxima construção é a fornalha mágica aqui ó a fornalha mágica ela vai receber mana tem mano aqui ó certo então vamos já colocar aqui além da mana ela vai pedir carvão como eu já tô extraindo carvão dali semana aqui atrás também talvez tem alguma outra mana aqui mas essa mana aqui tá mais interessante porque tem carvão ó aqui tem dois tipos de diferentes elementos é muito bom três na verdade é porque tem a mana aqui também mas é que a mana ela entra separada eu acho que eu vou por aqui ó e eu dar aquela nivelada primeiro vai gastar moeda vermelha para cacete agora eu vou nivelar aqui ó na altura do do solo aqui a moeda vermelha como vai oi 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 eita maria 7.4k com cuidado aí aqui eu vou colocar a fornalha mágica dessa forma tinha que ter pedra também tem pedra aqui então beleza então vou conseguir fazer tudo que eu quero aqui colocar a fornalha mágica aqui ó dessa forma uma mina colocar aqui tentar extrair o máximo possível inclusive aqui eu consegui extrair tudo uma aqui essa mina a receita dela vai ser lasca de mana certo essa lasca de mana ela vai entrar aqui ela vai produzir o cristal de mana certo então nível 1 aqui beleza a falta pesquisar o tubo de mana né porque que ainda não tá liberado porque o tubo de mana ele só vem com o poder da mana né para liberar o poder da mana purificação e tecnologia nível 7 por que que eu não posso fazer ainda o tubo de mana mana fornalha mágica especialização da cidade a magia mas não é obrigatória especialização mas tá bom vamos lá já tem aqui a primeira parte ó aí eu preciso agora de outra mina aqui para extrair carvão e de outra mina aqui para extrair pedra certo eu gosto de concentrar tudo no edifício só na primeira vez inclusive já posso até dar um impulso aqui ó de moeda eu só tô gastando por isso agora e tem vapor também ele está no máximo máximo de população Ok é a entrega fazer com calhas porque é mais rápido né então aqui e aqui certo agora você aqui um só de pedra acho que é o suficiente e jogo mesmo não deixou alguma coisa bloqueando as árvores né Claro pronto vai até aqui e daqui desce para pedra e aqui é a mesma coisa daqui vou passar puxar por aqui pelo canto assim aqui ótimo tinha uma subidinha aqui faz aquele macete tira e troca pronto não precisa de muita pedra lá mesmo tanto é que só tem um cara trabalhando aqui eu acho que vai ser o suficiente então a receita que eu vou ter aqui é a produção de cristal de mana e a produção de tijolo de mana tá então dois celeiros na verdade são três celeiros né deixa eu até mudar aqui ó vou precisar de um celeiro é por enquanto três vai ser o suficiente um dois três agora vocês vão começar a ver esteiras gigantes aparecendo no mapa ou para carvão não vai dar conta assim né aí não tem como né Marcelo bota a população que tá sobrando ai droga fiz errado aqui gente desculpa é não é direto a pedra aqui é o tijolo de tirar aqui sempre esqueço sempre esqueço a pedreira aqui da pedreira eu faço tijolo de pedra entrega aqui aí agora sim aí daqui eu vou entrego aqui fazer logo dois e aí aqui eu vou ter três saídas uma duas três uma vai puxar cristal de mana quando tiver disponível a outra vai puxar esse aqui tijolo de mana é imprescindível tá todas as construções de mana praticamente utiliza ele então tem que ter também e esse aí tá fiz cagada pluguei um no outro sem querer e falta um que eu ainda não liberei que é o tubo de mana precisa da transmissão de mana até a transmissão de mana precisa da pesquisa tá então como é que funciona essa pesquisa eu preciso fabricar e apareceu lá no eu não lembro onde é que é peraí aqui conhecimento nível 2 é a torre do mago é a torre do putz ainda falta 200 eu vou dar uma pausa na produção de do tomo industrial mas aqui parece que o problema é erva não tá dando conta aí tá produzindo agora é ainda falta um pouquinho para fazer a torre do mago na torre do mar que eu faço isso aí então vamos lá aí esse aqui ainda vai ficar para fazer outra coisa é que tá entrando tudo aqui mas não era tá isso aqui é para vir daqui para cá e daqui para cá e esses blocos aqui colocar aqui um cidadão de bem que vai transferir esses blocos para cá para não deletar e parar em outro lugar da upgrade aqui em todos trazer um vapor para cá certo de bônus aqui eu já coloquei todos que eu podia né sim vai entrar o vapor agora também são produções um pouco lentas né então tem que pegar inclusive faltou gente aqui né aí fica difícil que é o negócio mais importante eu não tô extraindo pronto cada produção com duas lascas para uma é que o tempo de extração é diferente se eu não me engano né da da lasca é seis ó a lasca tá vendo a pedra é quatro tempo de produção não tem diferença do minério ouro é 10 ó e aí quantas unidades de trabalho são necessárias tá isso aqui é o início da mana tá aqui eu ainda não estou usando mana em nada eu só tô fabricando cristal de mana fabricando os tijolos de mana que a gente vai utilizar eles para fazer as receitas aí torre do mago posso liberar agora certo aí com a torre do mago vamos lá colocar aqui ó aquela aqui bonitona torre do mago tá vendo eu preciso de inclusive eu preciso de o bloco de mana para produzir ela eu vou pôr a torre do mago aqui e aí a receita que ela tem ó são várias receitas as outras estão bloqueadas é claro né eu preciso de todas as receitas aqui certo mais para dar continuidade e liberar a transmissão de mana eu preciso dessa aqui em específico tá vendo que ela pede ali um livro por isso que geralmente a gente faz a produção do livro no local específico para utilizar tudo de uma vez só né que nem aqui agora como é que eu vou produzir esse conhecimento se ainda falta isso aqui também que a capa para produzir a capa vai couro e pano tá aí aqui não tem jeito não tem receita alternativa para produzir essa capa aqui aqui que já começava a entrar parte do dos comerciantes em volta do outro mapa que eu não vou usar nessa série né eu zerei a chance de aparecer os comerciantes então o que que eu vou fazer aqui nesse nesse ponto aqui para começar essas produções eu vou limpar uma área aqui ó vamos lá vamos do zero aqui vou limpar uma área aqui enquanto isso ele vai produzir ali o que eu preciso né limpar essa área certo com essa área limpa eu vou fazer uma fazenda aqui acho que aqui é o suficiente ó uma fazenda vamos dar para ela aqui todo o terreno de cultivo limba 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 e limba certo e vamos plantar famigerado trigo limba 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 e limba certo porque que eu tô fazendo isso aqui porque nós vamos transferir esse trigo para três moinhos né moinhos cereais que um dois três certo e os três vão produzir alimentação animal através de trigo alimentação alta de população que eu vou gastar nessa brincadeira aqui agora eu falei para vocês quando começasse não ia parar vamos dar o impulso do vapor aqui também que esse negócio é chato de produzir os do vapor acho que moeda aqui eu não vou precisar pagar não pelo menos por enquanto acho que não e aqui eu vou puxar uma esteira que vai vir aqui para cá se não tem água perto não tem problema tá afunda um um bloquinho por isso que eu coloquei já no nível mínimo ali afundo um bloquinho e aí você ganha toda essa área aqui ó de extração um bônus de água tecla G e puxa água aí que eu puxei lugar errado aqui é água aqui certo só colocar todos os canos no aqui no mesmo lugar que o rei é bem bem interessante o rei de produção de líquidos já vai começar a gerar água ali certo pode botar bônus máximo aqui também a população e população e aqui agarrador pimba pimba e pimba certo e aqui pasto que vai ficar aqui que ele vai receber todo esse material que a gente põe mais uma esteira na parte superior tá não tem problema esse pasto aqui ele vai produzir o que ele vai produzir somente couro ou couro e lã é interessante que eu produza couro e lã porque a lã também vou usar para umas receitas específicas de produção de moeda ao preço que é o couro custa quatro por enquanto eu vou deixar só couro tá que é uma é uma receita cara por enquanto vou deixar só o couro você remover sem querer aqui o seu sua aba aqui debaixo aqui de construções tá só apertar a tecla H ali que ela volta e vamos colocar calha aqui três de altura para você tá vendo que ele não deixa colocar do ladinho filha da mãe uma para você e uma para você vamos liberar os impulsos tem que levar água também para o pasto assim quando falta para nascer o primeiro tempo 86 porcento já e aqui eu tenho meu pasto e vamos bater trabalhador aqui vamos dar impulso de moedas nele vamos melhorar o pasto o máximo que puder aqui o próximo agora é só com cristal e por enquanto é só e aí vamos fazer o vapor chegar até aqui vapor aqui aqui e aqui bônus de produtividade ó 99 porcento vai crescer não coloquei receita né tá sem receita aqui extração de cereais ó tá vendo que tá a saída tá entupindo então dá para fazer mais extração ainda só que eu tenho que colocar um bloquinho aqui ó botar um bloquinho aqui ó aqui perto aí eu vou puxar aqui mais uma calha aqui ficou alta o mardito no lugar errado a calha é aqui ó aí mais uma para você aí que o jogo tá me trolando aqui mais uma para você mais uma vamos colocar ele ali eu vou pôr do lado aqui mais uma para você aí que ainda tem que tirar o fertilizante tá não esqueci não e mais uma para você alimentação animal produção fertilizante a todo vapor e couro a todo vapor agora com esse cura que eu posso tirar tá é só para a gente botar o negócio aqui para funcionar eu vou colocar aqui uma oficina não posso esquecer que eu preciso de madeira tem bastante aqui aqui ó só que ali atrás também tem eu faço a produção do papel lá atrás né oficina as cadeias produtivas desse jogo aqui são muito interessante essa oficina aqui vai produzir livro com couro certo acho que eu vou mudar de lugar vou dela para cá que ela precisa de papel também e aí eu vou trazer de lá para cá acho que eu não vou colocar nada desse lado aqui não é que eu tenho que também armazenar o excedente vamos ver ó tem que voltar para cá o fertilizante né esse é basicão uma calha aqui um dois três de altura certo e ela vai para cá e aqui eu fertilizo fertilizante porque que ela não tá puxando que a calha ficou na posição errada aí isso fertiliza aí aqui vai precisar de aqui o bagulho que você vai ser louco esse couro eu não preciso armazenar tá então vamos só mandar o couro para cá caso você não queira ficar colocando receitas tal você pode copiar o item direto se eu não me engano com o ctrl-c por exemplo aqui ó eu quero copiar esse agarrador eu dou um ctrl-c nele ctrl-c tá vendo e aí eu já copia ele com a receita e aí vou precisar fabricar papel aqui serralheria aqui papel então eu preciso de uma entrega de água se eu vou produzir papel água para cá e vapor também tem que chegar aqui ainda não pesquisei mas tem que chegar vapor lá aqui na oficina também né aqui põe gente para trabalhar impulsiona com vapor impulsiona com vapor põe gente para trabalhar só falta a entrada agora água já tem só falta a madeira que aí pode puxar direto lá de trás eu poderia puxar daqui também já tá até pronto aqui não vai me atrapalhar não se eu puxar daqui aqui ó até até aqui e pegou alguma coisa ali no caminho tá pegando no ele não consegue fazer esse pulinho daqui para cá daqui para cá vou fazer direto vai para cá pronto começa a produção de papel ctrl-c ele tá avisando que não tem nada embaixo para puxar agora tem tá tudo impulsionado velocidade de entrega então dá para impulsionar aqui com moedas ó entupiu produção de livro ok vem para cá pegar entrega de livros para cá deu bom funciona aqui com vapor e aqui já tá impulsionado né o vapor se não gasta e aqui já comecei a armazenar livros aí agora a gente volta lá onde estávamos né torre do mago colocar ela aqui pode ser aqui né aí qual que é a receita e a a é verdade por isso que eu tava produzindo couro porque aí eu vou usar o couro também para fazer a capa esquecido tá vendo não é só o livro tem que tirar aqui e armazenar couro esse aqui vou ter que tirar Ok o material todo vai para o armazenamento padrão tá armazenamento padrão no caso tá sendo esse aqui ó lá todos os livros vieram para cá 75 livros não é muito bom ficar deixando esse monte de tranqueira aqui ó é bom eu vou ir deletando e depois você quiser guardar alguma coisa mesmo você não consegue os livros eu posso usar eu posso tirar dali mas tá bom isso aqui tá tranquilo as outras as tranqueiras é bom em tirando o armazenamento ele aumenta conforme o nível da base e o bom conforme o nível da base aumenta o a quantidade você consegue armazenar e e o número de blocos disponíveis vamos lá aqui eu já coloquei para produzir direto né Ah não tava certo livre eu ia usar pô eu tenho que puxar para cá é o couro aí remove aqui esse aqui tava certo porque que eu tirei aqui de volta e aqui ó que vai couro e pano acho que ainda tinha que fazer mais uma plantação aqui de algodão não é deixa eu ver aqui no alfaiate para fazer é pano é isso mesmo é pano e couro aqui onde vai a lã casaco quente tá então vamos fazer outra plantação alta de população que eu tô consumindo nessa brincadeira então fazer aqui será que vale a pena fazer uma bom valendo não valendo mais uma aqui essa aqui vai ser só algodão só algodão terreno de cultivo limba 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 certo encheu aqui vem para cá tem que fazer a curvinha ali tá da calha senão ela não assim certo faltou só água e plantar né planta algodão então eu ia ter plantado junto agora já teria nascido pomba algodão aqui e água né e água beleza ó mais 10 candango aqui aqui e aqui vamos trabalhar bom vou trabalhar a princípio com uma oficina só para fazer o pano acredito eu que seja o suficiente pano pão algodão bônus máximo acho que não precisa impulsionar não zero só o vapor na verdade eu preciso impulsionar assim não vou impulsionar não faltar a gente vai saber já já aqui upgrade aqui como é que tá essa produção aqui é o pasto é complicado mesmo tá vendo a minha produção de alimentação animal ela não tá dando conta entrada aqui é difícil da conta mesmo tá é difícil da conta não é fácil não eu acho que eu vou trocar por calha que ela é mais rápido eu trabalho com duas calha uma em cima e uma embaixo vamos trocar isso aqui fazer assim aqui eu tenho que fazer agora curvinha assim e aí eu faço a mesma coisa agora em cima copia três de altura uma coisa agarrador mesmo esquema limba 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 e aí põe agora a curvinha da calha acho que agora resolve né vamos ver se tá resolvendo ainda não tá resolvendo tá vendo tá ficando vermelho aqui ó não pode ficar vermelho bom de qualquer maneira toda a produção tá saindo não é de ali lá do fundo não tá então vamos fazer o seguinte eu vou tirar essa última aqui e vou fazer ela puxar direto lá para cortar um caminho aqui ó daqui para cá e daqui para cá entupiu 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 ah eu tirei o couro aqui é couro pronto só copiar e pô lá tá aqui vai caber mil couro aqui cabe mil livros e aqui já vai nascer né beleza ai o episódio tá ficando grande demais pera aí três de altura três de altura e aqui ó na hora agora você tirar daqui né vamos lá agora o couro fazer aqui ó oficina oficina não é o alfaiate alfaiate vai ficar aqui ele vai produzir a capa certo vou pôr uma uma caravana aqui que ela resolve rapidamente isso aqui ela consegue carregar muito todo mundo aqui trabalha todo mundo aqui com moeda vapor como é que tá o vapor aqui liberar aqui também vai tá liberado aqui é vapor para você tá agora falta o couro eu acho que com a caravana vai ser melhor ah ela não vai alcançar porque eu coloquei o negócio aqui por baixo aqui morra vou arrastar aqui por cima a gente ver o que que dá 3 de altura arrasta daqui até aqui e põe a saída tá errado entrada aí já tá direto ali e eu ponho o agarrador e com isso eu começo a produzir agora sim tá ficando vermelho ó é uma coisa daqui para cá certo agora sim agora torre do mago ao trampo torre do mago aqui isso para fazer a pesquisa inicial né acho que aqui tá bom com esse nível 1 aí aqui eu vou colocar a caravana porque ela ela supra uma necessidade muito boa aqui ela carrega de 36 em 36 né entrega aqui ó todos os caminhos aqui certo e a capa eu tiro por cima aqui eu nem lembrava tá aqui que tinha essa aqui a capa aqui nessa pesquisa aqui não lembrava mesmo é que acho que na última vez que eu joguei eu peguei uma troca muito boa e faltou o livro né vamos por outra caravana pronto aí garoto tá lá agora foi agora eu comecei a produzir a o conhecimento agora eu tenho que entregar esse conhecimento né se eu não entregar esse conhecimento eu não ele não vem para o para aqui ó para os pontos de pesquisa mágica como é que eu faço isso entregando nas casas até onde tá vindo meu centro até aqui não tá bom limpa aqui ó limpa aqui coloca a escola aqui ó aqui certo faz um caminho uma estrada daqui até aqui uma estrada daqui até aqui assim mais uma caravana e essa caravana vai entregar o conhecimento aqui certo como está dentro da área aqui do centro e da cidade que que só precisa só preciso conectar a escola na rua aqui ó pega essa rua aqui e conecta aqui na escola não conectou faltou alguma coisa não conectou agora e aí tá vendo já entregou 12 livros entregou 12 pontos já de pesquisa de mana como é que tá o rei aqui de produção tá bem baixo aumenta boost de moeda azul aumenta e só tem isso aqui mesmo nesse aqui não tem jeito depois tem outras pesquisas de de boost de produção tá mas ainda não é o momento ainda ó um só não tá dando conta então não tá valendo a pena tá ou aqui nessa distância aqui não tá valendo a pena porque como o buffer aqui é só de 10 para valer a pena eu tenho que criar um buffer aqui para armazenar como a produção é meio que lento mesmo no máximo é melhor eu colocar um uma esteira três entrega aqui melhor fazer isso aqui e aí eu tiro esse maluco fora da jogada pronto tá vendo a retirada eu consigo retirar no mesmo rede que produz e aí fica agora incessante produção talvez não né talvez vai faltar um pouquinho ainda produz vai entupir e aí a caravana resolvia né não devia ter tirado ou eu ponho mais uma mais uma esteira mas vou por caravana só de zoeira pronto ó nível populacional alcançou porque conhecimento também é de felicidade certo então Pimba mais dez casas agora o máximo de 80 casas depois eu ponho as casas e fazer a pesquisa para gente ir no próximo episódio de fato de fato agora para mana pronto liberado finalizar o episódio por aqui deixa eu só ver aqui se era isso mesmo não é o poder da mana é isso aqui que eu acho que eu tenho que liberar aí eu preciso agora fazer o tubo de mana beleza deixa eu ver se já liberou aqui ó a receita faltou gente trabalhando aqui né Marcelo por isso que tá devagar aqui a produção de aí é a pedra não deu conta não vou ter que pôr gente aqui pronto se liberou aqui a receita tá vendo liberou aqui ó tubo de mana Pimba agora eu também produzo tubos de mana e aqui eu vou tirar a esteira que vai vir para cá e para cá e vai armazenar tubos de mana certo o que que tá faltando ó tá faltando carvão não tá dando conta o carvão então vamos melhorar esse rede aqui paga aí Marcelo show o vapor em algum lugar o vapor já não tá mais suprindo ó não tá dando conta a produção de vapor mais até lá já não tá mais dando conta teria que aumentar aquela produção de vapor que eu tenho e começou a produzir os tubos ainda não é porque enquanto não encher esses dois aqui ó é que essa receita é muito complexa né Ah não vai eu tenho que entregar aqui os tubos de de vapor como eu já tenho produzido é muito mais fácil eu só fazer um esteirão gigante levar para lá tá aqui ó é muito mais fácil lugar aqui ó 3 de altura vai dar certo isso aqui vai e leva ele para lá até aqui daqui que tem que vir para cá perspectiva do jogo não ajuda muito não fazer esse tipo de construção daqui até aqui e daqui era um pouquinho mais para frente ainda daqui até aqui ó e aí agora sim agora vai chegar lá a tubulação falei que vocês ia começar a ver esterona rolando pronto agora tubo de vapor vão virar tubos de transmissão de mana certo finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o e aí Seis E aí E aí E aí